Olá minhas lindas, bem vindas para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer resenha sobre um produtinho de cabelo que mais do que nunca merecia resenha aqui no canal. Eu estou falando desse produtinho aqui que é o Intense One da Secamura, pra quem não viu o último vídeo que eu fiz, que foi o vídeo de comprinhas, eu mostrei algumas comprinhas que eu fiz no mês de dezembro, e entre elas foi esse Livin, que se chama Intense One da Secamura. E também nesse vídeo vai ser inevitável não fazer uma comparação com o famosíssimo Unique One, que é da Revlon, que é o original, esse aqui todo mundo acha que é imitação, né, por causa da embalagem, mas vamos ver aí no vídeo se realmente eles são produtos parecidos, se são tão bons um quanto o outro. Enfim, eu espero que vocês gostem, então chega de papo e vamos lá conferir e acompanhar essa resenha. E esse ano o vídeo de resenhas não vai mudar muito, tá gente? Só que esse ano eu quero ser assim, mais organizada do que eu fui no ano passado, na questões assim de tópicos. Então, para cada característica desse produto vai ter um tópico. O primeiro com o qual eu vou começar é com a embalagem e a apresentação, depois vai vir características como cheiro, textura, cor, preço também, que promessas que o produto tem, se ele realmente cumpre o que está prometendo, aplicação, resultado final e a minha opinião, enfim, se é um produto que vale a pena o investimento ou não. Então eu vou começar com a embalagem e a apresentação, ele é assim, ó. Ele é um produto de embalagem vermelha, vem com esse número aqui, 1, tá escrito Intense One. Ele é um produto de pump, tá gente? Ele vem com 200 gramas de produto. Então vamos às promessas, né, que ele está fazendo. Diz aqui que é um tratamento para cabelo sem enxágua, então ele tem 10 benefícios em um produto. Todo produto que vem com 10, 5, 20 benefícios é considerado os tais BB Creams capilar, assim como o Niki One é e também como aquele lá da mão que eu mostrei no vídeo de produtos reprovados, que eu não gostei. Então em primeiro ele promete restauração profunda, em segundo lugar ele promete que sela as cutículas, em terceiro proteção térmica, em quarto proteção da cor, em quinto lugar toque sedoso e brilho, em sexto lugar controla o frizz, em sétimo mantém o penteado, oitavo facilita a modelagem dos fios, nove, previne as pontas duplas, dez, efeito desembaraçante. Aqui atrás da embalagem também ele dá mais algumas explicaçõezinhas, diz aqui, Intense One Secamura é um tratamento inovador que oferece 10 benefícios em um só produto. Máscara Livim enriquecida com Luna Matrix, não sei que tecnologia é esta, System, um bioativo positivo que promove uma infusão de nutrientes capaz de reconstruir a fibra capilar progressivamente, minimizando danos futuros e reparando danos já existentes. Brilho, condicionamento e toque sedoso aos fios são benefícios imediatos. Oferece proteção térmica, facilita a escova e o uso da prancha, protege a cor e sela as cutículas. Possui efeito desembaraçante, mantém o penteado por mais tempo, previne as pontas duplas e controla o volume natural dos cabelos. Promove ainda proteção extra à fibra capilar contra os danos mecânicos e oxidativos. Eu acredito que ele deve ter proteção no V.A., V.B., enfim. Também tem um modo de usar nos cabelos úmidos. Aplique o produto na palma da mão, espalhe o produto entre as mãos e aplique no comprimento e pontas, evitando a raiz. Desembaraça contente, não enxave. Finalize com secador e chapinha, enfim, ele é o Livim, pra você finalizar da forma que você quiser, deixando o cabelo secar naturalmente, ou então fazendo uma escova e finalizando com chapinha. Agora vamos às características do produto. Eu vou pingar um pouquinho aqui do produto, ó. Ele é um produto mais cremosinho, tá? Vamos ver se a câmera foca aí pra vocês verem. Ele é um produto cremosinho, a cor dele é branquinha, tá, gente? O cheiro dele é um cheirinho bem gostoso, é tipo um cheirinho de bala. Então vai passar aí um pequeno vídeo da aplicação de eu fazendo a escova. Eu também finalizei com chapinha, tá, gente? Porque, não sei se vocês estão reparando aí, mas conforme eu faço a escova, meu cabelo vai ficando cada vez mais volumoso. Mas eu preciso escovar pra poder facilitar na hora de fazer chapinha. Então depois eu venho com a chapinha pro BX5, meu cabelo fica bem modelado, fica liso e fica mais jeitoso. Meu cabelo, ele tende a ser mais volumoso. Mas eu confesso também que eu testei esse produto sem finalizar com escova nem com chapinha, deixando ele secar naturalmente. Então isso que eu vou mostrar pra vocês é o resultado do produto depois de escovar e secar, tá, gente? Não foi a primeira vez que eu testei, tá? Já tem um tempo que eu venho testando esse produto. E na primeira vez eu queria ter testado fazendo escova e chapinha, mas como eu não estava com tempo no dia, eu acabei deixando ele secar naturalmente. O que eu achei quando meu cabelo secou totalmente? Eu achei que o cabelo, ele não ficou assim, não teve o volume reduzido, mas também ele não ficou com mais volume do que já tinha, não deixou no cabelo volumoso. Porque assim, eu só apliquei esse produto, não apliquei nenhuma pomada, não apliquei selador de pontas, nem óleo finalizador, não apliquei nada porque eu queria ver o resultado puro. Então quanto aos tópicos que tem aqui, selas cutículas, mantém o penteado e facilita a modelagem dos fios, eu achei que ele cumpri muito bem esse papel. Porque eu achei que o meu cabelo, assim, ele não ficou sem volume, também não ficou volumoso, mas ele ficou com um volume legal. Tipo, aquele volume aceitável. Meu cabelo, naturalmente, ele é mais ondulado. Então as ondinhas, assim, estavam bem definidas, estavam bem gostosinhas, o toque estava bem sedoso do cabelo. Só que eu não senti que foi um efeito, assim, muito prolongado, que no outro dia eu ainda senti esse efeito. Aí depois, acho que da próxima vez que eu testei, foi bem no Natal mesmo. Eu fiz a escova, fiz chapinha, e eu achei que os cabelos estavam, assim, bem alinhados, estavam bem modelados. No outro dia, o meu cabelo parecia que tinha mantido o mesmo penteado. Normalmente, quando eu faço escova e chapinha, assim, por mim, tá, gente? Não quando eu vou num salão, quando alguém que tem uma mão melhor que eu, faz. Mas no outro dia, surpreendentemente, o meu cabelo ainda estava liso, não estava, assim, todo enrolado. Porque quando eu faço sozinha, normalmente no outro dia já não tem mais nada, tá, gente? Aqui já está tudo enrolado, já não está mais tão liso quanto estava no outro dia. Só que eu lembrei que eu tinha passado óleo de coco. Então, eu defini que estava bom o resultado. Mas poderia ser que o óleo de coco poderia ter interferido no resultado, já que o óleo de coco, ele tende a deixar os cabelos mais alinhados. Então, no ano novo, eu fui matizar o cabelo. E matizar o cabelo, gente, por mais que o produto prometa hidratar os fios, eu não acho que o cabelo fica, assim, tão hidratado. Ele, a matização acontece, né? De qualquer forma. Fica, assim, o resultado perfeito, o cabelo platinado, beleza. Mas, tipo, o cabelo fica, assim, um pouco áspero, e até a escova e a chapinha não fica muito bonita. Então, eu fiz a escova e fiz a chapinha com esse produto, gente. E o resultado foi simplesmente maravilhoso. Então, quer dizer que o óleo de coco no Natal, não. Na ocasião que eu fiz, também no Natal, não tinha interferido no resultado. Então, o que eu posso dizer pra vocês que sim, é um produto mais do que aprovado. Eu super recomendo. Eu paguei, se eu não me engano, R$31,90, tá, gente? No vídeo de comprinhas, eu deixei o link da farmácia online, onde eu comprei. Mas eu vou deixar aqui links de outros lugares que vende. Assim, na minha cidade é muito difícil achar produtos da Secamura, tá? Então, é mais na internet que eu encontro, ou então numa fast fashion que tem, famosíssima, que eu também vou deixar o link aqui, que revende esses produtos da Secamura. Tem não só esse, como outros produtos da Secamura. Se eu não me engano, acho que tem vários Intense One dessa linha, tá? Acho que tem até pra cabelo loiro. Então, pelo preço, acho que vale, sim, muito a pena, porque é um produto super completo. Ele promete 10 coisas, eu acho que ele cumpre muito bem essas 10 coisas. Só não tem como saber, assim, de fato, a proteção, a proteção da cor, né? Porque, querendo ou não, sempre no final do mês, sempre antes de eu pintar o cabelo, meu cabelo já tá muito amarelado e não tem jeito. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele cumpre, sim, muito bem o seu papel, principalmente de efeito desembarassante. Eu também senti na hora de escovar, eu achei que facilitou também bastante a escovação, a escova não ficou pegando em momento nenhum. E olha que no vídeo aí que vocês puderam ver, eu não passei muito produto, eu passei praticamente o tamanho de uma moeda de 50 centavos. Mas, enfim, agora vamos fazer uma comparação com o Nick One. Eu confesso que não tem muitas resinhas do Intense One aqui no YouTube e muito menos de comparação com o Nick One, que eu acho um pecado, gente, porque eu acho que são produtos que dá pra ser comparado, sim. Então, falando do Nick One, ele é nessa embalagem aqui, também vamos começar com a embalagem e a apresentação. Diferente do da Sekamura, que vem 200 gramas, o da Nick One só vem 150 ml. Então, o Intense One sai aí na frente com mais 50 gramas de produto. No caso aqui é ml, né? Mas depois eu vou explicar pra vocês por que de ml. Ah, eu esqueci de falar que poucas pessoas se atentam a esse detalhe, né? que o Nick One é da Revlon, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ver se a câmera consegue focar. Tá aqui, ó. Ele é da Revlon e aqui também, a Revlon também tem seu segmento de produtos capilares, não só de maquiagem. Então, eu vou ler aqui pra vocês os benefícios, tá, gente? Porque está tudo em inglês aqui. Eu vou ler do celular. Eu não sei nada do significado isso daqui, gente. O que que significa? Mas o primeiro é ele repara os fios ressecados e danificados. Dois, ele controla o Frizz 3. Protege do calor, do secador e da chapinha. Suaviza e deixa um toque acetinado. Protege do sol e mantém a cor porque ele tem filtros UVA e UVB. Ele também facilita a escovação e o uso da prancha. Também desembaraça os fios soltos e desembarassados. Deixa os fios soltos e desembarassados. Ele mantém o penteado por mais tempo, previne as pontas duplas e controla o volume natural dos cabelos. São praticamente os mesmos benefícios. Só que aqui o da Secamura não define muito no caso de proteção da cor. Aqui no Unique One já especifica mais que ele tem essa proteção de fator UVA e UVB. Mas enfim, como aqui está falando que protege a cor, então eu acredito que tenha também esse fator. Agora vamos para as características. Diferente do da Secamura, o Unique One ele é em spray. E eu vou explicar aqui porquê. O meu já está quase no finzinho porque ele é um creme que não é muito ralo, ele é um pouco consistente, mas ele tem a textura mais fina que o da Secamura. O cheiro dele chega a ser um pouco mais forte, tá gente? Eu particularmente eu gosto, acho até bom, principalmente naquele outro dia que você acorda com preguiça de lavar o seu cabelo, então você joga o Unique One no seu cabelo e já fica super perfumado. Mas você também vai me perguntar agora por que que eu nunca fiz resenha do Unique One, gente? Porque apesar de ser um produto assim, caro, quando eu comprei, ele foi caro, tipo, foi tipo, acho que eu paguei R$85,00 e eu comprei porque eu vi muita gente falando maravilhas desse produto que deixava o cabelo maravilhoso, era o living preferido da celebridade de Hollywood, mas eu já alertei várias vezes para vocês que sinceramente eu não achei ele nada demais, eu não vi ele fazer nada de extraordinário pelo meu cabelo, sinceramente, são sinceridades mesmo, gente, o que ele fez por mim, qualquer outro living nacional e mais barato faria o mesmo. O que me fez usar bastante ele foi estar descrito aqui, né, que ele oferece proteção UVA e UVB e também porque, assim, no outro dia ele era o melhor produto que eu tinha para poder abaixar o free, sabe? Já que ele tem a textura mais fininha, não tem a textura tão leitosa quanto esse daqui da Secamura, então ele era ideal para passar no cabelo para não ficar com aquele efeito de cabelo polêmico, sabe? Porque você passa água e passa um quilo de creme, o cabelo fica brilhoso e duro. Então eu nunca me senti motivada a fazer resenha para ele, então eu não iria fazer resenha por fazer e, tipo, eu nem iria ser sincera assim com vocês. Ele não é um produto assim que faz mil maravilhas, mas também não foi nenhum produto que prejudicou o meu cabelo. Como eu disse para vocês, o efeito que ele fez em mim qualquer outro levin mais barato e até mesmo nacional teria feito. Então, assim, em questão de achar qual dos dois é melhor, no meu caso, Caroline, tá? Caso você já tenha experimentado só o Nique One ou já tenha experimentado até mesmo o Nique One e o da Secamura e ainda acho o Nique One melhor, o que mais fez efeito em mim foi o da Secamura, tá, gente? Eu realmente vi efeito no penteado, eu vi efeito de fazer com que o penteado dure mais que no outro dia a minha escova ainda se mantenha legal e bonita diferente do da Nique One. Da Nique One, na verdade, eu estava usando ele mais no meu cabelo quando eu ia para a piscina ou então no outro dia quando o meu cabelo estava cheio de frizz para poder deixar ele perfumado e também para proteger meu cabelo e tirar o frizz, gente, só por causa disso. E também como foi um produto caro, gente, eu não poderia deixar ele encostado aqui. Então, eu usei ele até o fim, ele está bem aqui no finzinho, tá, gente? Então, tipo, eu vou continuar usando ele até o fim, né? Quando eu ver que o meu cabelo ele fica com frizz muito, principalmente quando eu acordo no outro dia que o cabelo já acorda um pouco mais armado. Então, na minha opinião, o da Secamura se saiu melhor, tanto nas características quanto o custo-benefício, já que o Nique One ele é caro, ele é de R$85,00 para cima, tem salão, tem loja que vende ele de R$150,00 para cima. E o da Secamura tipo, custou R$31,90. Então, tipo, foi loteria o que eu consegui. Então, foi essa resenha de hoje, minhas lindas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, comenta aqui pra mim se você já teve a oportunidade de testar algum desses produtos, já teve a oportunidade de testar os dois, o que você acha, qual que você prefere, qual que é a sua opinião. Também é importante saber se vocês gostam muito de vídeo de produtos de cabelo. E também, para firmar mais ainda esse acordo, não sai daqui sem deixar o meu like, tá? Porque eu sei também que vocês gostam de vídeo de cabelo, mas deixa um afirmativo aqui pra mim, pra me motivar a trazer mais vídeos sobre produtos de cabelo. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade de se inscrever. Vídeos inéditos todas as terças e quintas. E aproveita também pra você me acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram, Carol Rodrigues Makeup e o Arroba Catrancoso. Muitos beijos, minhas lindas, e até o próximo vídeo. e até semana que vem. Tchau!